Adeu moçada Eu vou partir aí logo sem demora O baile é bom, mas eu vou deixar você Pedando a despedida, morena, meu bem querer Meu bem, não chore, seja lá que Deus quiser Quero ver você cantando e dançando arrasta-pé Adeu moçada, eu já vou embora Eu vou partir aí logo sem demora Adeu moçada, eu já vou embora Eu vou partir aí logo sem demora Adeu morena, mas eu vou me despedir Eu garanto pra semana, tô voltando por aqui Adeu moçada, eu já vou embora Eu vou partir aí logo sem demora Adeu moçada, eu já vou embora Eu vou partir aí logo sem demora Adeu moçada, eu já vou partir aí logo sem demora